Quer ficar por dentro de todo o nosso conteúdo? Clique em inscreva-se, clique na engrenagem, marque essa caixinha e clique em salvar, sendo assim você ficará por dentro de todo o conteúdo postado no canal. Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aí no canal do VK e vamos partir para mais um gameplay, a gente tá aí no modo Battle Royale, vou fazer um vídeo rápido aqui e vamos ver o que vai dar nessa treta, beleza? Ó, já tem carinha ali, morre demônio, até dois viu galera, vamos atrás, vamos atrás, já foi mesmo, vamos pegar bichão, ó o cara tá aqui embaixo, tem umas costas também véi, ai demônio, você vai morrer tiozão, vamos lá galera, vamos pegar ele hein, olha ele lá ó, Galerinha, valeu aí pela moral que vocês estão dando diariamente no canal véi, assim a gente vai crescendo e vocês sempre fortalecendo, toma, morreu tiozão. Deixe o seu likezão aí, apoia os seus comentários, sábado agora a gente fez um sorteio, foi muito bom, foi bastante, ó, tem um cara lá em cima, errei, pronto, morreu. Tem mais outro por aqui tiozão. E o sorteio foi bem legal, teve um ganhador aí que levou 3 case, futuramente eu vou tá trazendo mais sorteio aí pra vocês véi, espero que vocês se divirtam, ó, tem um cara ali dentro, vou lá pra catar ele véi, vamos ver quem vai levar melhor, se vai ser eu ou se vai ser ele. Velho, eu achei muito da hora esse sistema aqui, peraí, pronto, tá morto galera, achei muito da hora esse sistema de PVP, que é o Battle Royale, tem uma década que eu não jogava Battle Royale no Rust né, então eu tô aí pra matar a saudade, vai ser um gameplay tipo de 3, 5 minutos, até agora eu tô me saindo bem, recuperando vida aqui. Morto, toma, demônio. Vamos ver se a gente acha mais pra cá tiozão. Opa! Calma, toma. Aí, deixa eu sair daqui caralho, senão vai acabar tomando, véi. Caralho, vem. Vai pra cima tiozão. Cadê o cara? Escutando o passo aqui por perto, tá ligado? É, tiozão, não achei não, mas ó, o barulho de arma é recarregando, véi. A gente vai achar esse cara, hein. Cadê? Parece viado, porra. Opa, achei. Pronto galera, morto. Assim que a gente lidar com a situação, a gente tem que... Ó, tem outro lá, véi. Não, é, demônio, a gente vai me matar não. Morreu, foi? Ai, belícia, véi. É, tiozão, vamos que vamos, hein, galerinha. Se você curtir, tiozão, deixa aquele like aí e comenta mesmo, véi. Vem participar com a gente, que a gente vai longe aí junto, mano. Opa. Ó lá, ó, lá na frente lá, ó. Eu acho que morreu, hein. Vamos pegar o de cima? Não, vamos embora, senão a gente vai acabar... Ó, vaza, mano. Você é louco, tio. Vem, vem pra cima, bichão. Pronto, morreu. Que delícia, véi. Nossa, véi, tô até mitando, véi. A semi-alta é muito boa. Muito bom mesmo. Vamos aí, vamos lá ver se a gente acha mais. Nossa, acaba a munição. Então é isso aí, galerinha. Se você curtiu essa gameplay, fortalece com aquele like. Forte abraço do VK. Fui.